A estiagem continua nesta segunda-feira, que deve ter céu com poucas nuvens e temperaturas amenas em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Entre as Lagoas, temperatura mínima de 16 e máxima de 31 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Brasilândia, a mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. Inocência tem mínima de 14 graus e máxima de 30. Em Água Clara, a mínima é de 15 e a máxima de 31 graus.